Mãe, você tá fazendo malhação, já saiu da grade aqui, vai que cola, linda. Jéssica, me deixa em paz, tá? Eu tô dando uma malhadinha que é pra aglutinar os meus glúteos, entendeu? E também pra dar uma bombada na minha endorfina, porque hoje à noite é minha! Mas olha só, mãe, antes de você treinar, você podia dar, né, uma geral nessa bagunça aqui, ó. Eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso, Jéssica. Agora tu vê, né, não, Jéssica? Levou 10 anos pra tu reparar a bagunça que tu faz e tu não arruma, né, não? Olha aqui, peraí, só um minutinho, se não vai ajudar, não atrapalha, não. Rapidinho, fala direito com ela, tá? Porque ela é a única que defende o meu novo momento. Jéssica, aceita, eu não vou mais dar conta de tudo, ok? Ok. Tenho dito. Ai, ai. Gente, olha, Maria Clara Machado do céu deve estar querendo fazer a remontagem do Fluff de Fantasminha. Me deixa em paz com o meu skincare. Ih, já ouvi falar nesse skincare. Eu não preciso fazer, porque minha pele é maravilhosa. Sabe por causa de quê? Vou dar receita, porque eu não passo raiva e nem vontade. Isso. Ai, gente, quem quer uma ajuda sou eu, cara. Mãe, por favor, olha o estado dessa casa, cara. O que é que tem, Jéssica? Pode me devolver a minha mãe, por favor? Sua mãe não foi a lugar nenhum, Jéssica. Ela tá aqui, ó. Tô aqui, ó. E no meu melhor momento. Você que tá entendendo, eu conheço o problema, cara, que é coisa de vida ou morte. O Jéssica quer me matar do coração? O que que tá acontecendo, garota? Parada meio séria. Assim, a Cid Laine, ela arrumou um convite de uma mega festa que vai ter aqui. A festa mais badalada de todas, entendeu? Só que era um esquema de permuta. E aí eu tenho que entregar mil coxinhas pra receber o ingresso. Desculpa, filha, mas eu não vou ter como, entendeu? Parar a minha vida pra fazer mil coxinhas. Tem muita coisa pra fazer. Inclusive, hoje eu tenho depilação. Ih, o comadre vai se be... Tá aqui, comadre. Tá aqui que eu peguei. O comadre vai se depilar. Ih, que vai depilar vai ter gay, gay. Vai fazer como? Bigodinho de bebê, tô cavadinha. Não sei. Cara, mãe, faz a selvagem hoje, entendeu? O Cid, ele é boiadeiro. Ele é aqui da mata, entendeu? Ele gosta da floresta. Eu gostei dessa ideia, eu gostei. Comadre, deixa ela pepeluda. Pepeluda, amei. Eu hablo mesmo. Ih, falando gíria da internet agora. Meu amor, eu estou antenada. Antenadíssima. Eu sou uma nova mulher e apaixonada. Ai! Você é muito egoísta. Você não vai me ajudar por causa de macho. Oi? Eu não tô ouvindo isso, Jéssica. Por causa de macho. Ai, Jéssica, quantas vezes você já me deixou na mão por causa dos seus machos. Lacraia e Michael. Hein? Fala, Pernim. E hoje à noite, eu tenho um date. Mães não têm date. Peraí. Mães não têm date. Date sim. Comadre, date sim. Eu vou deitar. Se deita com ele sim, comadre. Eu, hein. Tem que deitar ali, Andar. Eu só não tô deitada agora porque meus machos não tão aqui. Que não, agora eu tava o quê? Deitada. Ah, é mesmo. Tadinha de você, minha comadre. Nenhum dos dois tão aqui, né? É. Mas ainda bem que você acabou com o seu ano celibático. Acabei, comadre. Agora eu tô no ano o quê? Catancático. Falar isso. Cadê Santos? Que eu combinei com ele de fazer um pique-mique. Cadê? Cadê? E aí, firmeza? Crego, tia. Puta merda. Parecia um filme de terror, meu. Só uma máscara de beleza, tá? É. Perdemos, dona Jo. Eles perderam, mas se você quiser ligar seu GPS, liga, Sanderson. E vem assim, ó, na minha direção. É. Sai fora. Desbaratina, Terezinha. Você só fica assim, seduzente, quando não tem nem o Bebeto, nem o Reginello no episódio. Ô, tá achando que eu sou o quê? Um homem-objeto? Tô. Tô achando sim. Tô achando. E outra coisa, eu sou gostosa. Eu sou Tereza Tizil do Morro do Ceral. Você tem que me querer, você tem que me desejar. Comadre, tá muito possessiva. Eu não tô possessiva. Eu faço manutenção.